e hoje eu vou mostrar para vocês terapia com animal diferente aqui hoje a terapia que eu faço com o Luiz Otávio hoje nós estamos fazendo a terapia com o potrinho pretinho potrinho dele eu estou ensinando para o Luiz Otávio hoje como to usar a orelha do potrinho como fazer para que o potrinho tenha confiança nele e deixe pegar na orelha para limpar aí é só nós já fizemos essa algumas vezes olha só como potrinho tá calmo com ele já com cuidado Luiz Otávio depois você tenta de novo aí e desde já pedi a vocês que se gostarem do vídeo curtam compartilhem ative o sininho das notificações para que outras pessoas também possam ver essa terapia essas aulas de terapia que eu estou fazendo com ele aqui devagarinho vai pode encostar perto dele vai fazendo devagarinho põe a tesoura na mão direita que você corta com a mão direita não é aí vai pegando com a mão esquerda lisando com a mão esquerda passa a mão naquilina dele sem pressa devagarinho até que eu passei de você pegar a sede você pegar a orelha precisa pressa não aí pega a orelhinha dele agora vai devagarinho pega a orelhinha dele lisa a orelhinha vai lisando devagarinho pelo ele ganhando confiança aí agora pega e corta um pouquinho devagarinho devagarinho corta um pouquinho da orelhinha agora nem põe a orelhinha dele devagar sem colocar cotovelo no olho dele viu não pode encostar no olho se encostar no olho ele assusta olha só pessoal como o potrinho já está confiando nele parece que vão criando uma sintonia as primeiras vezes que nós pegamos esse potrinho aqui para o Luiz Otávio fazer essa inclina dele o potrinho pulava feito um doido não ficava parado olha só para vocês verem eu estou segurando a corda aqui mas não estou fazendo força nenhuma só segurando para eu segurar mesmo e eu fico ali quietinho com o Luiz Otávio ai Luiz Otávio limpa logo para a gente finalizar o vídeo cuidado com o olho dele se você encostar no olho ele vai assustar entendeu não pode bater na cabeça e uma coisa que eu estou vendo pessoal que eu estou aprendendo com isso tudo é que esses animais confiam muito mais no Luiz Otávio do que em mim eles parece que vão ganhando pegando a sintonia com eles que nunca vi desse jeito vocês já viram nos primeiros vídeos pessoal é que eu mostrei esse potrinho ele no primeiro vídeo eles tinham essas patinhas pretas e a outra parte do da pelagem desse potro era toda dessa cor aqui amarela olha só com o decorrer do tempo essa pelagem amarela está caindo e ele está ficando tudo preto veja só se vocês buscaram nos outros vídeos vocês vão ver que o que estou falando era todo vermelho com as quatro patinhas pretas e hoje ele já está praticamente todo preto veja só que interessante está mudando toda a pelagem olha a sintonia olha só a sintonia do Luiz com o potrinho pode ir brincando com ele aí hoje nós vamos fazer esse vídeo mostrando como limpar a orelha, tosar a orelha do potrinho depois nós vamos fazer como tocar ele no cabreço eu vou ensinando o Luiz Otávio aos poucos eu vou deixar o Luiz Otávio ao amanhã deixa eu mostrar pra mim você está olhando assim você está olhando só eu você eu